Salve aí rapaziada Mil Grau, se liga, hoje tem novidade pra Rorent moleque Nós tirou o Atala aí, mano, e é só o começo das novidades Logo logo tem muita surpresa aí pra Rorent E olha só os Atala, como é que tá moleque, tá no jeito, tá zero Pega a visão mano, 3 polegadas aí de inox Olha só véi, esse tiozão mandou pra nós E o de carbono, olha a boca dele aí Esse vocês já conhecem o barulho, é o que tava nela Que é esse escapamento preto, eu curti demais E agora eu quero conhecer o inox Mas a rapaziada tanto perguntava aí pelas peças originais da Rorent mano Que eu decidi montar aí pra vocês verem Mas mano, não recomendo andar sem Atala véi É perigoso véi, andar sem escapamento diretão Sabe por quê? Os carros não te veem, não te escutam A moto é forte Rorent, XJ, 600 mil aí véi Tem muita moto forte, entendeu? E véi, você andar com escapamento silencioso Mano, véi, dá medo demais Eu dei um rolê com uns amigos meus aí véi Fiquei em pânico Porque parece que os carros te fecham com mais frequência Do que quando você tá com diretão mano Porque quando tá com diretão O bagulho já vem berrando de longe Fih, vá vá Todo mundo já olha pra tu, entendeu? Carro, pedestre, cara tá andando de bicicleta Outro motoqueiro, olha pra tu já fica com medo Fala, vê aí Vamos sair de perto que esse é doido Aí mano, traz mais uma segurança pra você Entendeu? Você andar com escapamento direto Porque isso é mais visto véi Menos chance de acontecer um acidente, saca? Porque se você andando silencioso A moto é forte Qualquer aceleradinha ali tá de 100 150 200 Se você vacilar A moto tá de 200 E nisso aí mano É perigoso, saca? Vou mostrar a Rorent pra vocês aí agora Se vocês quiserem ver as fotos família Vocês seguem aqui ó No primeiro link na descrição Que é meu Instagram Lá é as fotos chave E no Instagram nós tá sempre lançando história Trocando ideia lá Lançando foto Então é importante que você segue lá também E é isso aí ó Vamos ver agora a Rorent mano Já deixa seu like Vamos ver ela como é que tá Tá sem a tala Mas tá chave como sempre Tá ligado né? Olha só mano Véu, não me canso de ver essa moto véi Não me canso mesmo Olha aí o escapezinho original mano Olha aí a Rorent como que tá Família com o escape original Dá uma olhada Olha só Fala a verdade aí família Fica da hora Fica bonitinha Mas com a tala moleque Com a tala Mano não tem jeito Fica chave demais E aí Amém. 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 Agora eu vou dar um olho nela aí pra vocês ver como é que é com escape original mano porque eu nunca tinha andado assim eu tinha andado o tipo quase perto de original Mas o escapamento ainda era um pouco aberto Certo? E dessa vez vai ser 100% original E é isso aí, ó Vamos lá pro rolê Que é nóis que voa É nóis aqui, família Naquele grauzinho controlado Escape silencioso O bom é que dá pra você andar mais tranquilo, família Que não chama muita atenção Mas vai lá pra lá O bagulho é embaçado, fi É só barulho de vento, véi Mas a tocada é chave, moleque A tocada é chave Tá ventando tanto que a boteca tá indo pro lado, fi Já deixa o seu like, família Deixa o seu like Pra ajudar nosso canal Que os grauzão você tá ligado, né Olha a mandada Aqui é curva, hein Isso é louco, passa De lado, moleque Conhecida a minha Molequinha da hora Olha aí os carros, moleque Não vê nóis não Se fosse de atala, fi Já vinha de longe Porque atala cês tá ligado, né Como é que é, fi Aqui sai de banda, véi A moto O assalto aqui é muito liso Vou pegar voltando aí pra vocês Vou pegar voltando, bora Rolêzinho, mano Sem atala A tocada, mano É perigosa É perigosa, ninguém te vê E tipo Moto Quatro cilindro, véi É uma moto cara Pra você andar aí, tipo E não ser visto É melhor você chamar atenção Às vezes se Tem uma segurança a mais Se sentir mais confortável Na tocada, né, moleque Quebra mola Ixi, aquele grau em pé Com o pé no banco Cê é louco, cachorro Mano, o trânsitozinho aqui Tá embaçado hoje Dia de semana aí Não é muito legal Pra andar dando grau não, hein Tem carro demais O povo vem com pressa Trabalhando Acaba, tipo, sendo mais Fica mais lotado, né O fluxo aumenta Olha, velho, cum é que tá calada Olha, velho, cum é que tá calada Olha, velho, cum é que tá calada dá sorte né velho pega o sinal tudo aberto Fê e é isso aí família já deixa seu likezão aqui no vídeo certo logo logo nós vai lançar outra tala aí vou testar aquele de inox família para ver como é que o barulho dele fica porque eu já ouvi falar que de de aço inox para o carbono muda bastante o barulho entendeu aí eu queria que vocês vê se a moto primeiro com esse original certo logo logo nós vai lançar aí o escape de inox para vocês deixa seu like se inscreva no canal ativa o sino para não perder nada e as fotos chave você curte no Instagram que é o ponto mil grau primeiro link na descrição certo um salvão para geral e é nós que voa tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí